Título 2, 7 e 8 E hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando assim Eu falo o que eu penso, eu não levo rancor pra casa Como cristãos nós não podemos agir assim E tem três coisas que é muito importante a gente pensar A primeira, quando a gente estiver falando com outra pessoa, seja pessoalmente ou por redes sociais A gente tem que se lembrar que nós estamos conversando com criaturas de Deus Todos os seres humanos, sejam crentes ou não Todos foram criados por Deus E as nossas palavras ou elas vão afastar ou elas vão aproximar outros de Cristo E eu achei muito interessante uma frase do David Platt que ele diz bem assim As pessoas a quem passamos mensagens ou tweets vão passar os próximos 4 milhões de anos no céu ou no inferno Então quando a gente está falando com outra pessoa a gente tem que refletir no que a gente está falando A gente não pode falar simplesmente por falar ou falar pra não levar rancor pra casa A gente tem que falar para edificar outras pessoas E isso nos leva pro segundo ponto Nós como cristãos não temos que estar entrando em discussões inúteis Porque o evangelho por essência já é uma ofensa Porque geralmente pessoas não gostam de serem confrontadas com a palavra de Deus Pessoas não gostam de ouvirem que elas são pecadoras, que elas estão erradas E como cristãos a gente não tem que ficar criando barreiras para as pessoas se afastarem do evangelho Mas pelo contrário, a gente tem que orar e estar agindo para que outras pessoas possam conhecer a Cristo Porque muitas vezes se tem alguém perto de nós que não é cristão e a gente entra numa discussão inútil com essa pessoa Com uma coisa que não tem nada a ver e a pessoa fica ofendida Se em outro momento a gente vai trazer o evangelho a essa pessoa Essa pessoa provavelmente vai achar ruim e não vai querer falar com você Porque você, por uma coisa sem importância, a ofendeu Então nós, sempre quando a gente for escrever algum comentário no Facebook Ou no Instagram Ou mandar uma mensagem para alguém A gente tem que parar por um momento, com calma Orar a Deus, vendo se aquela mensagem, aquele comentário Se ele convence, ele pode glorificar a Deus de alguma forma Porque se for para ofender uma pessoa Em algum ponto que não é essencial, em algum ponto que é fútil A gente pode evitar E agora, para a gente chegar no nosso terceiro ponto Vamos ler o que está escrito em Mateus 5, no versículo 18 Mas o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina o homem Então, se às vezes você está pensando Nossa, esses dias eu estou falando muita besteira Se você está falando muita coisa que não deve É bom você dar uma refletida sobre a situação do seu coração Porque como a gente acabou de ler As nossas palavras vêm do coração Porque a boca fala do que o coração está cheio Então você tem que estar refletindo Eu estou lendo a Bíblia como eu deveria? Eu estou orando como eu deveria? O meu entretenimento está sendo algo que glorifica a Deus? Ou algo que me afasta de Cristo? Porque dependendo dos filmes, séries ou músicas que você assiste ou ouve Você pode estar se alimentando de coisas ruins E como a gente sabe, lixo para dentro e lixo para fora Então nós como cristãos Sempre antes de compartilhar, postar ou comentar Em qualquer coisa nas redes sociais A gente tem que parar para um momento para ver Isso glorifica a Deus? Isso fará com que outras pessoas tenham uma afeição maior por Cristo? Isso representa a verdade sobre mim? Ou estou fingindo ser alguém que eu não sou? Isso vai trazer unidade ou divisão dentro da igreja? Isso pode causar inveja em outras pessoas? Qual que é a motivação do meu coração para falar ou postar isso? E para fechar, olha só que legal que diz em Efésios 4, no versículo 24 E nos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade Então, para a gente sempre estar podendo domar a nossa língua A gente tem que estar cultivando um relacionamento com Cristo A gente tem que estar lendo a Bíblia e orando Porque assim nós vamos começar a cultivar os frutos do Espírito Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que tenha explicado vocês Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário E também se inscreve aqui no canal para conhecer mais sobre fake lipas E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri